Música Bem-vinda, graças por estar aqui, Presidenta do Jurado para El Ojo Media e nos vai contar como foi trabalhar em El Ojo Media. Muito bem, boa noite, último prêmio da noite. A jurada falando em português vai ser difícil para vocês, mas vamos lá. Uma das categorias com mais inscrições, a gente encontrou 206 trabalhos incríveis. Desses, a gente selecionou para 14 ouros, 12 pratas e 14 bronzes. Importante dizer que eu queria muito agradecer os jurados que participaram, o Tortima está aí sentado, tem bastante gente que trabalhou forte para que a gente fizesse uma seleção. Quem ficou de fora está de parabéns, fez um mega trabalho, foi muito difícil para a gente. Eu venho de um país que a mídia está dentro da agência, junto com a criação, então a nossa barra é bem alta. Eu fiquei muito feliz de ver que todos os países da região tinham trabalhos incríveis e que foram premiados. Então, parabéns para todo mundo. E aí, acho que vamos olhar os trabalhos. Bom, acho que a gente viu bastante trabalho para grandes marcas. A mídia está muito complexa, tudo virou mídia hoje em dia. Então, a gente queria uma ideia para o Gran Oro, que a gente tivesse inveja por não ter feito. Eu acho que foi o que todos os jurados sentiram. Eu acho que em várias categorias. É uma das peças mais premiadas do festival, então vamos passar parabéns a Influencers Friend. Muito bem. Vamos ver o ganador. O Gran Ojo de Minas. Felicitaciones ao equipo de DDB Colombia por su Gran Ojo para Influencers Friends. Esta peça obtuvo oro na categoria Plataformas Sociales e Influencers. Depois da foto, nos convidamos a dizer umas palavras por este Gran Ojo Media. É um prêmio ao dia-a-dia. Esos briefs horribles que não tenho muito dinheiro. Tem que fazer uma parrilla de conteúdo. E como uma grande ideia, poder reinventar toda uma categoria e ter resultados incríveis. Obrigada. Felicitaciones. Felicitaciones.